Fala corredores, tudo bem? Estamos de novo na Red Bull House, para fazer o que? Hoje tem um treino muito bacana, um treino diferente, que é do NRC versus a Red Bull. Já já vamos explicar, vamos pegar aí a galera que participou do treino. Basicamente é o treino da Nike, é o treino do clube de corrida da Nike, que juntou com a Red Bull para poder a corrida e além de tudo divulgar também ao Wings for Life. Então vamos acompanhar tudo que vai acontecer esse treino com cara de prova. Tem guarda volume, tem pulseirinha, pacer, hidratação, a galera animada, beleza? Então tá valendo mais um programa com a metragem, hoje NRC versus Red Bull. Bora lá! Fala coach, o que é o treino de hoje? Explica pra galera aí. E aí galera, tudo bem? Hoje a gente tem o treino chamado Corre Junto, onde você vem, a proposta do NRC do Nike Run Club é correr junto o tempo todo. Então o que a gente vai fazer? A gente escolhe o pace e escolhe a distância. Pra quem não sabe o que é pace, pace na verdade é o ritmo. Então quando eu falar pra vocês, vamos correr num pace de 6, quer dizer que você vai correr 1km terminando em 6 minutos, 2km terminando em 12 minutos. Isso quer dizer pace, tá? É o ritmo. Então hoje você escolhe a sua distância, ou 7,5 ou 4km e você escolhe o seu pace também. A gente vai ter os ritmistas, né? Os pacers que a gente chama, onde eles vão ditar o ritmo e você corre da forma que você quiser, sempre junto com a galera, escolhendo a sua distância e escolhendo o seu ritmo. Vamos sair aqui da casa da Red Bull, caminhando até a lagoa, como é que vai ser lá? Exatamente. A gente vai fazer um speed inicial aqui, explicar pra todo mundo como é que vai ser, qual é a proposta do treino de hoje. A gente vai trotando já pra lagoa como forma de aquecimento. Chegando lá, a gente divide as equipes por ritmo e distância e sai pra correr. Como eu falei, o 7,5 vai dar uma volta total na lagoa e a galera que vai correr os 4km, se precaver, correr um pouquinho mais tranquilo, com menos volume, vai bater 2km e volta completando os 4km. Treininho de luz, vai ter água, vai ter acompanhamento? Vai ter tudo, hidratação, como eu falei, os pacers pra editar cada ritmo. Então você pode escolher a sua distância, escolhe o ritmo e corre junto com a gente. Nós estamos aqui na casa da Red Bull, tem 4 volume, tem tudo no centro da Red Bull aqui? Exatamente. Hoje a gente está fazendo um treino do NRC, Nike Run Club, em parceria com a Red Bull. Também pra poder fomentar e divulgar o Winds for Life, aquela corrida vai ser um evento deles, vai ser a primeira vez aqui no Rio de Janeiro, onde as pessoas correm e um carro sai atrás, depois de meia hora do início da corrida. É uma corrida sem fim, você só para a partir do momento que o carro te alcança, fica ao seu lado e aí você pode parar de correr. É muito legal, a gente está tentando divulgar também, por isso essa parceria. Aqui tem o Red Bull pra galera curtir, experimentar, utilizar como pré-treino pra dar aquele gás e sair pra correr com a gente, se divertir. Então galera, nós temos diversos tipos de treino no NRC, a gente tem desde os longões da galera que já treinou pra meia maratona, maratona, treinos de tiros, treinos pra iniciantes, hoje é o Corre Junto, é uma espécie de regenerativo pra galera correr e se divertir mesmo, correr junto. Então venham correr com a gente, vocês entram lá no site, nae.com.br.nrc, vocês já vão ter acesso, vem correr com a gente, vem se divertir. Música 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 Vamos pegar a galera então, já já eu explico pra vocês como é que vai ser esse treino aqui, vamos lá. Música Música Vamos explicar então, o que que tá acontecendo, né? Que é o seguinte, tá o Porte Luiz aqui agora, aí, deve tá vindo tudo, mas tudo é, vamos lá. Estamos aqui na Lagoa, e é um treino da Nike, juntamente com a Red Bull, como vocês viram a gente saiu da casa da Red Bull aqui, no Jardim Botânico, e viemos pra Lagoa. São dois tipos de treino que tem aqui hoje, uma galera foi correr 4K, que está do outro lado, e nós viemos fazer o 7,5, que é a volta na Lagoa. Fomos divididos em duas equipes, onde uma tá correndo lá na frente, com o pace 5 minutos por quilômetro, e nós estamos aqui no pace de 6, que não tá bem 6 não, tá baixo. Então nós estamos aqui, com a volta bem suave, todo mundo junto, respeitando todo mundo que tá correndo ao mesmo tempo na Lagoa, porque esse horário tá cheio. Então nós estamos em dupla, uma fila, vamos fazer a volta na Lagoa inteira, e depois retornar pra Red Bull House, que fica aqui pertinho. Vou colocar no link aqui embaixo, na descrição, como saber dos treinos que vão ter até o final do ano, serão vários treinos, pra vários tipos de público. Tem treino de 3km, vai ter longo, tem um treino como esse, que é uma volta, ou 4km. Não tem pra todo mundo, é de graça, mas tem que ficar ligado, acaba muito rápido. Nós estamos aqui hoje, no total, 100 pessoas mais ou menos, então você acabou, abriu a inscrição, depois de 2 minutos, acabou. Então fica ligado, você viu no link aí, algum treino que você curtiu, já vê a hora que vai abrir, pra ficar de olho, acaba muito rápido. Ah, mas, só acontece no Rio. Tem esse treino no Rio, tem também em São Paulo, tem inclusive, tênis pra testar. Tinha alguns pares lá, alguns modelos da Nike. Então chegue cedo, pra poder conseguir pegar um modelo. Beleza? Fala pra galera, como é que você fez com essa turma toda aqui? Ih, meu irmão, complicado, hein, aqui, ó, pra me cobrar aqui, ó. Se eu errar a velocidade, irmão, ó. Brincadeira, só alegria aqui, só curtição, galera bacana, e é isso. Pense de quanto nós estamos aqui? Pense de 6, já já a gente aumenta um pouquinho. Convida o galhado pra vir. E aí, galera, quem vai dar um gritinho aí, hein? Ligado, né? Terça-feira, normal, um dia na Lagoa, todo mundo correndo aqui, ó. É isso, é isso, a gente podia estar em outro lugar, né? A gente correu, na rua! A gente correu, na rua! A gente correu, na rua! Esse é o clima, esse é o ritmo, pode vir, vem que tem, velho. Vem pra rua! Bora! Ah, galera, ó. Volta na Lagoa. Praticamente metade. Treino com cara de prova, porque... Olha aqui, ó, o que que tem. Aguinha! Olha aí, olha a água aqui, olha aqui, ó. Igual prova. Treino que tem. Guarda volume. Face. Check-in. Água. Pô, treininho com cara de prova mesmo. Então vale a pena. Se você quiser fazer um treino antes de fazer a primeira prova, pode ser uma opção procurar os treinos da Nike. NRC. Show, hein? Até 10. Esse treino também é bacana. Nós estávamos na casa da Red Bull, que é uma parceria da NRC, da Nike Run Club, para ajudar na divulgação da Wings for Life, que é a prova apoiada pela Red Bull. Você não conhece o que é o Wings for Life ainda? Faz o seguinte. Tem um card aqui em cima. Eu mostro para vocês. Explico direitinho. E o detalhe. Ela vai ser o ano que vem, no Rio de Janeiro. Quer correr uma prova diferenciada, onde você corre da linha de chegada? Wings for Life. Sem contar que ela tem uma causa nobre, que o dinheiro é revertido para pesquisa de doença da célula da medula espinhal. Então, cara, tudo de bom a prova, né? Acesse aí o Wings for Life. Eu já me inscrevi. Prova em maio de 2018. Beleza? Você fala da corredora, o que é esse negócio de CRIO? Explica para a galera. Então, o CRIO, basicamente, é um grupo de pessoas que se junta para fazer algum tipo de atividade que todas as pessoas envolvidas gostem de fazer. No nosso caso, a CRIO é uma CRIO de corrida, mas que também gosta de explorar, enfim, o universo dos esportes. Basquete, vôlei, skate, yoga, enfim, a gente está sempre buscando parceria para somar com a gente e diversificar também, enfim, o que a gente pode fazer junto. Em frente à Nike do Nova América, 8h30, na maioria das terças-feiras, às vezes é quarta, mas é só ficar ligado no Instagram da CRIO, arroba CRIO, e a gente está sempre divulgando o próximo córner. Gente, vamos correr com a gente, todos bem-vindos sempre, não importa se você é corredora ou não, só chega junto, que nem bicho, vem para o corre de bicho. Fala aí, corredora, gostei muito desse treino, mas explica para a galera, principalmente para as meninas, como é que funciona? Então, gente, é o seguinte, primeiro eu vou me apresentar para vocês, o meu nome é Débora Azulay, segue lá no Instagram, Déa Azulay, para acompanhar todos os treinos da Nike comigo também. Vou explicar para vocês como funciona. Eu faço parte do time de influencers da Nike e toda semana a gente está colocando lá no aplicativo da Nike ou pelo site todos os treinos que acontecem, tanto de training quanto de corrida. E agora, todo mês também está acontecendo treinos de yoga. Então, vocês têm que ficar ligado, acompanhar pelo aplicativo ou pelo site. Abre as inscrições às 10 horas em ponto e acaba super rápido, então vocês têm que ficar ligado para fazer a inscrição. Se vocês acompanharem o meu Instagram, vocês conseguem também que eu estou sempre colocando algumas vagas lá de treinos para correr comigo. Você está super convidado e eu quero que vocês acompanhem sempre aqui o programa de quilometragem. Próximo treino. O próximo treino vai estar acontecendo no dia 8 de novembro, às 7h34 da manhã, na presta a nossa Senhora da Paz, galera. Bem, pessoal, está aí. Espero que tenham gostado do vídeo, um vídeo diferente. Nunca tinha participado do treino da Nike, desde que eu voltei ao Rio ou de algumas passeadas aqui pelo Rio, sempre quis fazer esse treino. Esses treinos acontecem no Rio, acontecem em São Paulo. Vou deixar o link aqui embaixo direitinho para você poder ficar sabendo dos próximos treinos. Pô, muito bacana, uma experiência diferente, um treino com cara de prova, para a pessoa que vai fazer a primeira prova de repente, é uma excelente opção, porque tem hidratação, tem um pace editando o seu ritmo, tem um guarda-volume, a galera animada, sem muita preocupação com, ah, vou fazer um tempo, não, a galera corre juntinho, direitinho, sem muita, a galera fazendo bagunça, mas com uma bagunça organizada. Então, um evento muito bacana, agradecer à Nike pelo convite, muito obrigado, pode chamar mais vezes, a gente vai divulgar os próximos treinos, agradecer a Red Bull também, essa casa bacaníssima, estrutura muito maneira. E, ó, não se esqueça, o Wings for Life, a inscrição já está aberta, vou colocar o site aqui embaixo na descrição, vocês viram o vídeo aí, dá uma olhadinha no vídeo, a corrida é muito bacana, vale a pena a Corrência Pro, certo? Gostou do vídeo? Dá aquele joinha, compartilha com o amigo corredor, compartilha com aquele amigo que não conhece, ou de repente quer fazer um treino diferenciado, para poder ver como é que funciona a corrida e de repente tomar gosto pela corrida? Esse é um treino que vale a pena. Siga o nosso programa nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, tudo é programa quilometragem para ficar bem fácil, programa quilometragem com o K, usa a nossa hashtag já famosa no Instagram, programa quilometragem tudo junto, para a gente colocar a sua foto no nosso mural de fotos semanal, e, pô, dá aquela mão lá para a gente, se inscreve no nosso canal, para que a gente possa continuar fazendo vídeos, participar de treinos como esse, reviews, unboxings, enfim, tudo no mundo da corrida, que o corredor gosta, e ao se inscrever no nosso canal, marca o sininho de notificação, que assim nossos vídeos saírem, por exemplo, como esse vídeo é um vídeo fora do nosso dia normal, você ser notificado e assistir sempre em primeira mão, certo? E até o próximo vídeo, valeu! E aí